O SEBRAE deu play para tornar o Tocantins mais empreendedor e o Cidade Empreendedora veio para abrir este caminho nessa terra de oportunidades. No Tocantins, o programa é composto por nove eixos temáticos. Gestão pública, lideranças locais, desburocratização, sala do empreendedor, compras públicas, educação empreendedora, inclusão produtiva, marketing territorial e setores econômicos, inovação e sustentabilidade. Todos esses eixos apoiam a transformação do município através da melhoria do ambiente de negócios, da geração de emprego e renda e do aumento da arrecadação e da produtividade do município. E os municípios que aderiram ao programa Cidade Empreendedora já saíram na frente com uma gestão municipal mais assertiva e focada no desenvolvimento das cidades. Há todo um trabalho de planejamento, de acompanhamento, de orientações, no sentido de garantir que os empreendedores façam seu investimento e realmente permaneçam no mercado. E tem como fazer tudo isso sem gente capacitada para tocar esse barco? Claro que não! É por isso que um dos eixos do programa Cidade Empreendedora é capacitar as lideranças locais para que os municípios tenham uma gestão mais eficiente e moderna. Como viram, a capacitação é essencial para tornar as lideranças preparadas para os desafios de ter uma cidade mais empreendedora. E um destes desafios é a desburocratização. E esse eixo é daqueles que se vence dia a dia em parceria. Por isso, o SEBRAE e a Jussetins trabalharam com afinco em diversas frentes, mas queremos destacar aqui a redução do tempo de abertura das empresas no Tocantins. E é em Araguaína, no norte do estado, que temos o primeiro município a implementar a Lei da Liberdade Econômica, mais uma iniciativa com o apoio do SEBRAE para reduzir a burocracia nas atividades econômicas. Diminui os custos de abertura de empresas, diminui o tempo de abertura de empresas. Uma coisa leva a outra, você gera mais emprego, você gera mais renda para a população, mais arrecadação para o município. Consegue reinvestir esses valores em obras, que é o que acontece aqui em Araguaína, e proporciona um aumento da qualidade de vida do cidadão. E para ser mais prático, fácil e simples, o empresário pode contar com o atendimento da sala virtual do empreendedor, presente em 38 municípios. Neste espaço, o empresário pode fazer a abertura de empresas, regularização e até mesmo baixa em um único lugar. No presencial, a sala do empreendedor também ganhou uma nova identidade visual. O SEBRAE apoiou a melhoria da estrutura de 72 salas, para receber com mais comodidade os empresários. E para garantir que as salas do empreendedor sejam referência no atendimento aos empresários, os agentes de desenvolvimento que fazem a gestão destes espaços, são capacitados regularmente pelo SEBRAE. Eles também atuam diretamente com a gestão pública, promovendo o desenvolvimento local. Ele tem onde ele sanar suas dúvidas, ele tem onde procurar o auxílio, ele tem onde buscar informações. Ele tem um suporte total ali na sala do empreendedor. E quando se gera um ambiente favorável para o desenvolvimento dos pequenos negócios, entra em pauta outro eixo que fomenta a economia local. São as compras públicas. Nesse eixo, o SEBRAE, juntamente com o Tribunal de Contas, o Estado, TCE, e Ministério Público do Estado, MPE, entram com a realização das consultorias e orientações para capacitar tanto os municípios na realização das licitações, como os empresários, para que estes também estejam preparados para participar dos certames. Então, isso contribui muito com o Cidade Empreendedora, já que a gente aborda questões de licitações públicas, contratação pública, que é o fogo também do Cidade Empreendedora. Facilitar, dar agilidade, desburocratizar. Então, o Tribunal se encaixou muito bem no Cidade Empreendedora. E a transformação que o Cidade Empreendedora traz para o município passa também pela educação. Em parceria com as prefeituras, hoje, o empreendedorismo faz parte da grade curricular formal de muitas escolas. No Tocantins, a educação empreendedora tem feito história. Por dois anos consecutivos, o Tocantins é o estado com a maior quantidade de alunos e professores capacitados em empreendedorismo. O Cidade Empreendedora também tem transformado a vida das mulheres em situação de vulnerabilidade social, através do eixo inclusão produtiva. O Cibre Tocantins idealizou Força Mulher, um projeto que tem investido na capacitação de milhares de mulheres para que elas tenham seu próprio negócio. O projeto conta com a parceria das prefeituras municipais por meio dos Centros de Referência e Assistência Social, CRAS, e o apoio do Sistema Fê Comércio e Sistema Fieto. E várias mulheres entraram, abriram a sua microempresa com o CNPJ e estão prestando serviço no mercado. Em meio à pandemia, e assim, muito ociosas, né, e ela chegou num momento exato aqui na nossa cidade, um projeto que vem trabalhando com mulheres do Bolsa Família, que é do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Nós fomos atrás dessas mulheres com perfil, né, que seriam inseridas no Bolsa Família. Foram dez mulheres inseridas nesse projeto. Nós tivemos o exemplo que deu certo e está dando certo. É a criação de emprego e renda à população da nossa cidade. Identificar e investir nas potencialidades dos municípios também estão nas pautas do Cidade Empreendedora, através do eixo marketing territorial e setores econômicos. O SEBRAE produziu 16 inventários turísticos dos municípios e 33 planos de ações que serão executados, levando em consideração a vocação de cada cidade. Nós pudemos aproveitar muito com esse diagnóstico que foi feito e identificar o que nós precisávamos melhorar para poder atrair o turista de maneira geral, para a gente poder sempre ter mais visitação. E com isso, a gente gera renda, fortalecer o turismo, o turismo nosso, um turismo de rio e de praia, mas a gente precisava ampliar isso. E esse diagnóstico turístico que foi feito nos proporciona ter uma imagem mais ampla de tudo que a gente tem para oferecer. Identificar tudo isso para a gente criar mais roteiros para o nosso turismo poder funcionar o ano inteiro. Além do turismo, o eixo de marketing territorial contemplou várias ações que aqueceram o comércio, especialmente neste momento de retomada dos eventos presenciais. As feiras comerciais, os festivais gastronômicos e feiras de liquidação movimentaram a economia de vários municípios de norte a sul do estado. Inovação e sustentabilidade são as palavras de ordem na pauta de empresas públicas e privadas. Considerando a importância desta temática para os municípios, o SEBRAE realizou consultoria em seis municípios para a elaboração de projetos de captação de recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável com foco no ICMS ecológico, meio ambiente e desenvolvimento local. Graças ao SEBRAE, graças ao nosso secretário, à estrutura da prefeitura e outras instituições, como o Banco da Amazônia, que tem facilitado a linha de crédito, nós estamos avançando e queremos avançar mais ainda. Foi essencial porque transformou a mente da nossa população, principalmente no comerciante local, que esse é o intuito. A prefeitura não tem como absorver o emprego, não tem como gerar emprego para todo mundo, é limitado. Então, a gente capacitando, mostrando que cada um tem como ganhar seu dinheiro, nós devemos a esse apoio de SEBRAE. O Cidade Empreendedor aproxima a gestão pública dos pequenos negócios locais, criando um ambiente inovador que gera emprego, renda e oportunidades. E é com o passo de cada vez que vamos transformando o local onde vivemos, afinal, é no município que a vida acontece. O Cidade Empreendedor é formado por pessoas, pessoas que acreditam, que trabalham juntas, pessoas que querem apenas uma oportunidade para crescer, e o empreendedorismo é o caminho para a transformação que buscamos. Cidade Empreendedora, a cidade do futuro que sonhamos.